O Partido Comunista do Brasil Hoje nós comemoramos os 99 anos do Partido Comunista do Brasil. O partido mais antigo dentre todos os partidos brasileiros e um dos mais importantes de toda a nossa história. O PCdoB é marcado pela luta pela justiça social e, acima de tudo, pela defesa da democracia. Um partido que sempre produziu grandes quadros nas grandes decisões, as mais importantes do nosso país. Então, na data de hoje, do seu aniversário, em meu nome, em nome do MDB, eu quero parabenizar todos que fazem esse partido. A todos os guerreiros militantes, em nome da presidente Luciana e do líder do PCdoB na Câmara, o deputado Renildo Calheiros. Não tenho dúvida nenhuma que a história há de reconhecer e receber cada vez mais a contribuição de todos vocês.